Será que tem a minha ficha aí nesse pendrive? Eu não vi, são muitas fichas. São umas 222 fichas. E tem umas coisas bem exóticas, viu? São os que ela esconde na ilha. Quer dar uma olhada na sua ficha? Claro que eu quero. Não tem fotos. Ué? Que estranho. Tem essa. Aquele meu primo que eu ainda não conheço. Isso. É até a próxima. No dia 13, 20. Obrigado por assistir.